Tô sozinho E não sei como enfrentar Tô chorando Essas lágrimas por você Quero esse amor Quebrar o muro entre nós Seja o que for Deixar o orgulho para trás E muito mais Mesmo sofrendo eu vejo a luz Vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Venha me salvar Não sei o que fazer Me sentindo assim Se a solidão Tomou conta de mim Sem teu amor Sou nada um mendigo Sem teu amor Sou um cão sem dono O que vou fazer Se estou sozinho Nessa cama Vem meu anjo Vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Venha me salvar Vem meu anjo Minha razão de morrer, minha razão de sofrer Eu preciso te ver, eu não sei nem porquê Vem meu anjo, na luz do luar Vem meu anjo, venha me salvar Vem meu anjo, na luz do luar Vem meu anjo, venha me salvar Obrigado